Se nós formos levar em consideração o tamanho do esforço que tem que ser feito mundialmente para reduzir as emissões, é uma mudança tão grande no modo de produzir, que só vai poder ser viabilizado se as empresas aderirem integralmente a essa proposta. E é fundamental, então, que hajam os incentivos positivos, é claro, para essa transformação. Somente normas e restrições não é o melhor caminho para se fazer essa mudança para uma economia de baixo carbono. O Brasil, em particular, tem vantagens comparativas enormes, porque tem uma base da sua matriz energética, é renovável, tem uma série de recursos naturais, pode parar o desmatamento fazendo conservação, manejo sustentável, exploração dos produtos da floresta. Na agricultura, nós podemos fazer a agricultura de baixas emissões de carbono, também uma série de tecnologias e práticas. E já o conhecimento científico produzido tem que colocar em prática, às vezes faltam instrumentos financeiros. É todo um caminho que, para o Brasil em particular, ele se revela muito mais como uma oportunidade do que como uma restrição. E essa, a gente tem que traduzir isso em uma vantagem comparativa também, de forma que os nossos produtos, quer dizer, que isso viabilize um crescimento e um desenvolvimento com redução de pobreza e sem uma pressão forte sobre os nossos recursos naturais. E aí E aí